Fala meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui do Jus21 e agora um podcast mais do que especial, nós estamos nos aproximando das eleições da OAB e eu estou tendo o prazer e o privilégio de receber aqui nos estúdios um dos candidatos à eleição da OAB Pernambuco, doutor Almir Reis, doutor Almir Reis que é especialista em direito previdenciário, ele é sócio-fundador do escritório Reis e Pacheco Advogados, é ex-presidente da Associação dos Advogados Previdenciaristas de Pernambuco, diretor do Conselho Federal dos Institutos Advogados Previdenciários, diretor adjunto do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, professor de pós-graduação em Direito Previdenciário e uma pessoa muito querida da comunidade jurídica aqui em Pernambuco, então nós vamos bater um papo com ele, vamos falar um pouco sobre eleição da OAB aqui em Pernambuco, sobre projetos nessa quadra onde nós nos aproximamos da eleição para que você possa formar a sua convicção em relação às duas chapas que estão concorrendo e fazer a melhor escolha. Almir, seja muito bem-vindo e alegria ter você aqui. Obrigado, Geovane, o prazer é todo meu, via essa casa tão querida não só da advocacia pernambucana, mas de toda a comunidade jurídica pernambucana. Se Deus quiser vai ser um podcast maravilhoso, vamos colocar mais um pouquinho do Almir ser humano, um pouquinho do Almir advogado, um pouquinho do Almir professor e um pouquinho do Almir, se Deus quiser, vai ser o presidente de toda a advocacia pernambucana a partir de 1 de janeiro de 25. Você é professor de Previdenciário ou lecionou outras coisas já? Só Direito Previdenciário, se me colocar em outra quadra eu me perco. Mas no Prev a gente domina um pouquinho e com muita honra eu já tive o prazer de palestrar em mais de 10 países falando Direito Previdenciário, em Harvard, em Coimbra, na OIT em Genebra, esse ano em Lisboa. Então de alguma forma no Prev a gente tem um respeito muito grande e no Brasil dói a pó que eu chui. Já palestrei mais de 50 eventos nacionais, agora recentemente no evento do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Então de alguma forma a gente tem um respeito bacana, construído com muito trabalho, com muito esforço no Direito Previdenciário. Inclusive os professores do Jus21, a gente tem um grupo de WhatsApp, quando eu falei que você vem aqui hoje, o pessoal de Previdenciário, rapaz, sei demais quem é, não sei o que assim. Famoso além aqui do Estado de Pernambuco, no país todo entre os previdenciaristas. Eu não sou o Giovanni Moraes não. Nem o Felipe Menezes, mas quebra um galho. Ainda bem, porque se fosse o Giovanni, era fraco demais. O Felipe não, o Felipe aí está bonitão, está aqui nos bastidores. O Felipe é nosso professor de Direito Civil, processo civil aí, consumidor, homem, se garante demais. O Felipe, o homem é de humildade enorme, nem como falar em Direito Penal no Estado de Pernambuco e não falar de Giovanni Moraes. Tudo bem? Bondade sua, meu patrão. Almir, veja só, vamos falar um pouquinho sobre o histórico da eleição passada para a gente começar a tratar dessa eleição. Na eleição passada de 2021, o seu grupo ficou fora, acho que por 0,70 e alguma coisa. Isso, 0,75%. Foi 49,25 e uma coisa assim. O homem é bom de número, o Felipe. E eu lembro que a apuração ali não foi voto a voto, no final. E o que mudou? O candidato Almir diz, o que é que mudou? Aquela eleição tão apertada, passada, para essa agora? Olha, acho que o Almir está mais maduro, o Almir está mais sereno. O Almir, de lá para cá, continua andando todo o Estado de Pernambuco. Só esse ano, já fomos a 95 cidades daquele Estado de Pernambuco, completado recentemente com a cidade de Arco Verde. Creio que vamos ali a quase 120, quando o fim dá, na verdade, todo o processo eleitoral. Mas, de uma forma geral, passar por um processo eleitoral da magnitude do que foi em 2021, trouxe, na verdade, eu acho que um respaldo adicional, um conhecimento adicional, não só das demandas da região metropolitana, mas especialmente do Cais até o Sertão. Então, de alguma forma, o fato de ter perdido ali por muito pouco, numa ação que, eventualmente, de alguma forma, teve ali alguma repercussão em razão de algumas bolsas de pós-graduação que foram dadas na semana das eleições, fez a gente, na verdade, procurar entender o que é que errou na construção anterior, para tentar acertar ainda mais nessas eleições que se aviziam. Então, de alguma forma, o Almir, na verdade, depois de ter andado quase sem cidades do Estado de Pernambuco, o pessoal agora, em 2024, conhece, acho que melhor do que qualquer outro advogado ou advogada do Estado de Pernambuco, onde estão as dores da advocacia pernambucana. O que é que, na verdade, a advocacia tenha reclamado do TJPE, o que tenha reclamado do TRP, o que tenha reclamado do TRF5, o que é que está funcionando no Juizado Especial Federal, o que é que não está no cível. Então, de alguma forma, por ser advogado militante e por sofrer na pele quando o judiciário não entrega uma prestação judicial de excelência, a gente tem um conhecimento de causa, uma vivência diária que nos legitima a participar desse processo para ressignificar a advocacia pernambucana, para, de fato, ser muito mais altivo, muito mais protagonista e muito mais combativo nas demandas que são de toda a advocacia pernambucana. E quais são as principais reclamações que você escuta? Principalmente lá no nosso sertão, no nosso interior, eu sou lá de Serra Talhada e vejo a dificuldade que os meninos passam. O que é que você escuta mais dos advogados? Olha, a gente fez uma pesquisa recentemente para entender quais as dores da advocacia, e a gente ouviu que quase 90% entende a advocacia hoje como atividade desafiadora, desmotivante, ou que, na verdade, você está prestes a desistir dela. O que o advogado reclama na ponta é que não tem assistência do órgão de classe, especialmente naquele momento inicial, que é mais desafiador, o início da carreira dele. E mais do que isso, além de não ter assistência da OAB, quando você mais precisa do órgão de classe para combater uma arbitrariedade, uma violação de prerrogativas, o que a OAB sabe entregar, basicamente, é o tal do desagravo, que envia de regra desacompanhado de qualquer medida efetiva que vise ali a punição daquela autoridade que viole prerrogativa. Então, de alguma forma, o que o advogado quer na ponta é uma entidade de classe que entenda um pouco da dor dele, dessa dificuldade que é o exercício da advocacia, não só para quem está começando, mas mesmo para os mais antigos, mas que vá além, que abandone a subserviência com relação ao poder judiciário, seja a nível estadual, seja a nível federal, seja na parte trabalhista, e passe, na verdade, a exigir. E isso tem, na verdade, a OAB, enquanto órgão de classe, citada por dezenas de vezes na nossa Constituição. Não, ela tem um protagonismo que nenhum outro órgão de classe tem, nem de forma parecida. E a OAB muitas vezes esquece desse protagonismo que o legislador constituinte emprestou para ela. Então, de alguma forma, eu penso no OAB a partir do ano que vem e consiga, na verdade, a título de exemplo aqui, colocar em tempo real para a advocacia quais são os desafios em cada vara do estado de Pernambuco. Só para você entender aqui, imagina só. Para quem, na verdade, é de escritórios grandes, consolidados, quase todos têm acesso à jurimetria, né? Para entender como é que pensa aquele juiz específico, aquela juíza, aquele desembargador. Eu quero proporcionar isso para cada advogado militante. Para José, advogado que acabou de jurar a OAB, que acabou de receber a carteirinha vermelha dele, quando ele for lá e protocolar o processo na segunda vara cível de Serra Talhada, ele poder explicar para o cliente na ponta que, ó, aqui, segundo aqui os dados da jurimetria compartilhada da OAB com o TJ, vai demorar, em média, dois meses até uma citação inicial. Até ter uma audiência de conciliação, adição e julgamento, são mais nove meses. Uma sentença aqui está demorando dois anos, aproximadamente. O juiz tem como pensamento médio quando julga direito cível aqui, isso, aquilo e aquilo. Então, eu quero dar, enquanto órgão de classe, pré-visibilidade para o advogado, para ele entender, ou ter esse auxílio da instituição, especialmente para os mais jovens, que precisam explicar muitas vezes para o cliente que o processo está demorando, mas que a culpa não é dele, que a culpa é de um terceiro, de um quarto ou de um quinto. Então, eu quero trazer essas informações para o advogado, para auxiliar ele, não só no começo da carreira, mas aquele também, que tem dificuldades, corriqueiros com o poder judiciário, para que fique muito claro que muitas vezes, o problema ali no impulsionamento não é falha ou defeito do advogado, é o poder judiciário, que demanda, talvez, mais servidores, que demanda mais juízes, para que a gente tenha, de fato, uma prestação judicial com excelência. Você falou dessa questão do desagravo, e aí eu escuto muitas pessoas falando, não só aqui em Pernambuco, mas no Brasil como um todo, da questão dos desrespeitos às prerrogativas, ofensas às prerrogativas, e há uma grande discussão hoje entre os advogados de todo o Brasil, se a OAB deveria atuar mais firmemente, principalmente em quebras de indivíduo de processo legal ou não, ou se isso não é um assunto que seja interessante para a OAB como instituição se envolver, porque vai muito além só da questão das prerrogativas. Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, a OAB tem que se meter e tem que se meter em tudo. Eu vou dar aqui um exemplo pedagógico. Imagina só que a OAB, enquanto órgão de classe, aproveitando do seu protagonismo, se um delegado vai lá e viola uma prerrogativa de um advogado, além, na verdade, do desagrado, que tem um simbolismo especial, ela efetivamente adota medidas para buscar a punição. a reparação do dano causado àquele advogado, àquela advogada. Você acha que, na verdade, isso não vai surtir um efeito pedagógico, logicamente, de outros delegados, de outras autoridades, entenderia, olha só, se a gente mexer com advogado, a gente vai ter algum... Família é grande, né? Não vamos brigar com a família, porque a família é grande. Seria isso? É mais ou menos o seguinte, assim como o advogado, tem que respeitar também os delegados de polícia, os delegados de polícia, porque sabem que a categoria é unida. E que se houver, na verdade, alguma fronta, qualquer delegado, qualquer delegado, a associação vai reagir. A secretária de Defesa Social vai reagir também. Então, a gente, para exigir respeito, a gente tem que conceder ele primeiro. Mas mais do que nunca, quando eu tiver um colega desrespeitado, a advogacia tem que entender que o problema não é só de João, não é só de Maria, não é só de José. É de toda a advogacia pernambucana. Então, o que vai mudar a partir do ano que vem, a partir de 1 de janeiro de 2025, é que nenhum colega que tiver prerrogativa violada, a atuação do OB vai ficar destrita a um mero desagravo. Ela vai sempre ter o desagravo, quando for de interesse do colega, mas vai ser sempre acompanhada da busca de uma medida de punição efetiva para aquela autoridade que violou a prerrogativa. Então, não tem só o efeito pedagógico de saber que o OB vai até o final, mas sempre que a gente tiver uma punição efetiva, eu acho que, na verdade, a gente caminha para a construção de uma relação muito mais respeitosa entre essas duas classes. Voltando um pouco ainda para a pergunta inicial, onde a gente falou da eleição que foi, sim, muito pouca diferença ali do candidato que venceu para o segundo colocado, como é que você enxerga hoje? A UAB Pernambuco ainda está polarizada? Você acha que essa polarização esvainiceu, agravou? Qual é a sua visão sobre isso? Falta alguém, Giovanni, com coragem, falei até recentemente em redes sociais. Alguém com coragem para unir a advocacia. E unir a advocacia é unir na teoria e na prática. Unir a advocacia é respeitar aquele que votou em você, mas conceder o mesmo respeito àquele que eventualmente não votou em você. O que a gente viu na prática acontecer nos últimos três anos é que pessoas que eventualmente votaram no candidato que foi decretado como vitorioso tiveram, na verdade, uma participação robusta na gestão do OB. Enquanto que aqueles que eventualmente não votaram, não declararam voto, tiveram ali uma atuação discreta, muitas vezes uma perseguição do órgão de classe. Quantos e quantos colegas não sofreram ali repressações disciplinares porque eventualmente fizeram uma postagem no Instagram que no critério subjetivo de quem está na gestão, muitas vezes por não ser da situação, ser uma pessoa mais ligada à oposição, chegou uma representação disciplinar contra ele. Às vezes não é nem o que foi dito, não é quem disse. É basicamente isso. Isso acontece muito na advocacia, porque basicamente quando você, na verdade, representa um colega e se coleca, vai ter um processo no Tribunal de Ética e Disciplina para responder, vai prestar constituir advogado, se defender em causa própria e até, na verdade, ter ali uma efetividade, uma solução, ele fica naquela, então, vou ter que ficar na minha caladinha, eu não posso falar mais nada. E o processo disciplinar por si só já é uma punição, porque tem a punição social, das pessoas que, no mundo de redes sociais, no mundo onde todo mundo só lê a manchete, isso já causa um prejuízo também. Um prejuízo sem precedentes. Eu acredito que, a partir do ano que vem, dá para a gente, muitas vezes, pegar situações que nem sequer deveriam gerar processo disciplinar e matar esse processo logo na origem, na partida, para que sequer gere processo disciplinar. Então, de alguma forma, vamos ter uma avaliação preliminar para verificar se aquela representação, de fato, tem elementos mínimos indiciares para recebimento pelo órgão de classe, semelhante ao que acontece. Um magistrado que, eventualmente, recebe uma denúncia e ele não abre para receber a denúncia. Ele vai ferir que existem vícios de autoria. Não é minha área, não. De autoria, de materialidade. Eu estava conversando com o Felipe mais cedo, chamado rejeição liminar, se ele achar que não tem, ele não vai ser. Exatamente. Então, é o que a gente vai fazer enquanto órgão de classe, porque um colega que, eventualmente, respondeu uma representação disciplinar, muitas vezes, vai ficar tombado isso no histórico profissional dele para o resto da vida, a dia eterno. o tamanho da estrutura de prerrogativas da OAB para defender a advocacia e compara com a estrutura do tamanho do Tribunal de Ética e Disciplina, você faz logo ali um paralelo para, de fato, entender que, muitas vezes, o foco é punitivo e não defensivo de prerrogativas. Dá para comparar. A estrutura de prerrogativas, hoje, é dez vezes menor do que a estrutura do Tribunal de Ética e Disciplina para punir um advogado. Então, você acredita que você, como presidente da OAB de Pernambuco, consegue fazer essa ponta entre os dois lados e essa polarização? Sem dúvida alguma, porque é o seguinte, é nosso princípio básico. Tantos e tantos colegas que, eventualmente, não votaram na gente por algum motivo específico. Ah, eu tinha prometido o meu voto, ou eu tinha uma deferência, eu tinha isso, eu tinha aquilo. Simplesmente, a gente manteve a relação intacta, não mudou por conta da questão de um voto para lá, um voto para cá. Mas a mesma coisa não aconteceu do outro lado. Um colega que, eventualmente, não votou na gestão, eu tenho dezenas de casos aqui para exemplificar, ele foi perseguido. Então, assim, não perseguem a gente diretamente, porque também não tem como. A nossa dimensão, com todo respeito, independe de participação no próprio órgão de classe. Mas para colegas que, eventualmente, têm algum receio, têm alguma necessidade, ou habita em alguma posição ativa ali na vida profissional dele, eles ficam até com receio de se manifestar, com medo, eventualmente, de sofrerem algum tipo de reprimido. O atual grupo, ele está no poder, se eu não me engano, desde 2007, né? Estou com o doutor Jaime às forças, se eu não me engano, o doutor Henrique Mariani vem desde 2007. Você acredita que é mais difícil para quem está fora, em seu caso, entrar? Porque está em tese, existe um aparelhamento, ou isso não acontece no Senado da OAB? É difícil vencer uma eleição na OAB enquanto oposição. Só aconteceu uma vez em 92 anos, que foi em 2006, na vitória de Jaime às forças, por toda uma conjuntura política, era uma eleição que o Eduardo Campos tinha acabado de vencer, uma eleição que ele venceu de forma surpreendente para governo do Estado, saindo de 1% e se elege governador do Estado. Era uma eleição em que Jaime tinha uma ligação importante, com figuras importantes naquele momento do cenário político-jurídico pernambucano. Então, era uma eleição que foi atípica, mas poucas vezes aconteceu na história. Acho que agora, em 2024, a gente vai repetindo, em 2021, ficou muito pouco, mas em 2024, repete. Por que demora tanto para acontecer uma vitória de oposição? Porque hoje, óbvio, de alguma forma, quem está à frente usa a máquina de forma escancarada para evitar perder aquele espaço de poder que é relevante para alguns. Você tem ideia? Tem uma comissão na OAB com 1.500 advogados. 1.500? 1.500. Qual é a comissão? Comissão de Relações Estudantis. Tem 1.500 participantes na comissão. A gente tem comissões com 800 pessoas, 600 pessoas. São quantos advogados ao todo em Pernambuco? Hoje, 44 mil. Então, você está falando de uma comissão só com 1.500, é um número expressivo, né? Então, assim, mas por que tem tantas pessoas? Eu fui ver essa comissão de Relações Estudantis para ver como é que funcionava. É um grupo de WhatsApp que só quem pode falar no grupo, ele é fechado, só quem pode falar no grupo são os diretores da comissão. de modo que se eu quiser dar alguma opinião sobre alguma coisa, eu tenho que ir no privado de dirigente da comissão para que ele possa levar para o grupo. Então, eu acho que não funciona enquanto comissão, termina sendo uma lista de transmissão, muitas vezes ali de recado e direcionamento. Isso, realmente, eu acho que tem que mudar. Eu sou de um tempo em que as comissões eram respeitadas, eram representativas, eu fiz parte de várias comissões ao longo da minha jornada, mas acho que hoje deu uma banalizada porque as pessoas querem é número, então somente porque eles fazem a leitura de que esse número no final das contas... Seria voto certo. Exatamente isso. Você tem ideia de como esses números são importantes? Historicamente, até a eleição de 2021, a gente tinha por volta de mil advogados e advogadas comporam comissões de OAB. No ano das eleições, subiu para 5 mil em 2021. Eu ainda não tenho os números exatos desse ano, mas eu acredito que é parecido. Você passa ali os três anos com números menores e quando chega eventualmente todo eleitoral, você potencializa porque o cargo dentro de uma comissão da OAB se equipara para a mãe que são cargos comissionados. Você termina ali tendo uma portaria de nomeação subscrita pelo presidente, da seccional, pelo vice-presidente, pela vice-presidente, chega na tua casa uma cartinha, uma portaria, que isso, que aquele então termina gerando uma dívida de gratidão de quem está participando e se termina respingando no voto porque só pode participar das comissões quem tiver adimplente. Você já faz um filtro de quem eventualmente pode votar para tentar ali convertir. Isso principalmente para o jovem advogado a gente sabe que faz diferença. Quem está começando todo mundo quer ser visto e isso acaba atraindo o jovem advogado e aí eu lhe pergunto. Eu quero assumir um compromisso com esse jovem advogado, com essa jovem advogada. Anota o que eu estou aqui dizendo. Todo você, jovem advogado, jovem advogada que quiser participar de comissões da OAB a partir do ano que vem, você vai ter a liberdade de poder participar. Fiquem tranquilos que ninguém vai ser excluído de nenhuma comissão se eventualmente mudar o gestor se assumir ao MIR. Meu compromisso é alterar e aí não tem conversa, a gente não abre mão todas as diretorias de comissões da OAB. As mais de 100 comissões da OAB vão ter alteradas o presidente, a presidente, o vice-presidente, a vice-presidente e o secretário da comissão. Vou trocar absolutamente todos. E muitas vezes os novos dirigentes vão ser pessoas que eventualmente já estão nessas comissões, mas que eventualmente nunca tiveram nenhum tipo de protagonismo. Então, quem está sendo ali convidado para evento sob o argumento, se você não for perder seu cargo, pode não renovar, fique tranquilo que isso não vai acontecer. Quem quiser continuar vai poder continuar com tranquilidade para encher os requisitos. O que a gente vai mudar, isso eu não abro mão, isso é inegociável, é com a mudança de toda a diretoria das mais de 100 comissões para que outros advogados tenham a possibilidade de alcançar esse protagonismo. Então, a partir do ano que vem, a partir do ano de 25, para ser dirigente de comissão, você vai ter a meritocracia como parâmetro e não mais o nível de amizade que você vai ter com o presidente, com o Almir, ou com o nosso vice-presidente, ou com o secretário, ou com o tesoureiro. Isso é o que muda completamente a partir do ano que vem. Sempre a meritocracia como primado para a ocupação e porções importantes. Jamais, em hipótese alguma, o nível de amizade como acontece hoje. E como é a sua relação com a jovem advocacia? Porque a gente vê que em muitos estados, e em Pernambuco não é diferente, a jovem advocacia acaba sendo fiel da balança, né? Eu acho que na jovem advocacia a gente tem um predomínio. Eu me considero um jovem advogado, apesar dos 38 anos, eu tenho o espírito de jovem advogado. De alguma forma, a gente tem uma conexão muito séria, muito verdadeira, muito honesta, uma conexão do olho no olho. Por, na verdade, ter vindo de muito baixo mesmo, eu sei exatamente a dor que cada jovem advogado passa. Por isso que eu quero abraçá-lo. Vamos fazer um negócio a partir do ano que vem, Giovana, vai ficar feliz demais da vida que você vai participar disso também. Já está aqui o convite para você. Imagina só que o jovem advogado sai da faculdade, passa aqui pelo Jus 21, tem um curso com qualidade, consegue passar no AB, faz lá direito penal contigo, o consumidor com o Filipão, é aprovado na primeira fase, na segunda fase, ele vai lá para o juramento que é o dia mais importante da vida dele. Ele vira causítico, ela vira causítica a partir daquela data. Vai lá para o juramento, tem todo aquele encantamento, que agora o mundo vai entender se melhorar para você e tudo mais e tal. E aí ele tem o choque de realidade. Você recebe a carteirinha, eu recebi uma mensagem de um colega falando isso esses dias. Fala assim, rapaz, foi o melhor guia da minha vida, mas depois foi o pior guia. Quando acabou o juramento, eu não tinha nem o dia de pegar o Uber para casa. Eu fui para a parada de ônibus na rua do imperador e voltei de ônibus mesmo. O que eu quero fazer a partir do ano que vem? Já está o convite para a Filipe aqui, o convite para você. Recebeu a sua carteirinha, você volta para casa no primeiro dia, no segundo dia, se você quiser, você volta para a OAB. O que você vai fazer na OAB no segundo dia? Eu vou proporcionar, Giovanni, a partir do ano que vem, uma imersão prática segmentada por área de atuação que esse advogado tem pré-disposição para atuar. Então, imagina só, ele tem um contato, ele fez penal na segunda fase, ou eventualmente ele fez previdenciário, não tem segunda fase previdenciário, tem só na primeira, mas ele fez cível, ou ele fez tributário, ou ele fez em qualquer outra área. O que é que ele vai fazer? Pegar os dez maiores ramos do direito e ele vai escolher qual dos dez ele quer. Ele tem pré-disposição para atuar. E eu vou proporcionar uma imersão que vai ser da seguinte forma. Escolhi penal. Eu vou pegar Giovanni, que é professor de prática penal. Eu vou pegar um delegado de polícia, que eventualmente está acostumado com a vivência. Eu vou pegar um juiz que julga matéria penal. Eu vou pegar um desembargador que julga matéria penal. Eu vou pegar um escritório de advocacia que atua com matéria penal. Mais de um escritório, inclusive. E eu vou proporcionar naqueles meses iniciais da vida dele um banho de conhecimento prático. Para ele ter um contato direto com a realidade da advocacia penal ou da advocacia previdenciária. Se ele escolheu previdenciária. De qualquer área dele. Se ele escolheu prev, eu vou chamar um gestor do INSS que está ali analisando o benefício. Eu vou chamar um escritório que atua com previdenciária. Um professor de prática também. Um juiz que julga matéria previdenciária. Para ele ter, na verdade, é aquele contato inicial que não é só o contato prático. É o contato prático que ele até tem no começo da vida dele ali nos últimos anos de faculdade. Ele tem uma praticazinha inicial. Muito incipiente. Mas tem uma praticazinha. Mas o que eu quero fazer ali na ponta é proporcionar não só um banho de conhecimento, mas proporcionar relacionamento. Proporcionar network. Isso é um ganha-ganha para todo mundo. Porque imagina só. E o juiz que julga matéria previdenciária, por exemplo. Ele vai ter contato ali com o pessoal que está chegando agora. E ele já vai saber mais ou menos como é que o judiciário está se posicionando, quais são as matérias que eventualmente têm tido procedência. Vai evitar a litigância predatória muitas vezes com demandas que eventualmente não dariam absolutamente nada. Mas daria um trabalho para o advogado, daria um trabalho para os eventuários, daria um trabalho para o juiz na ponta, mas que não tem acolhida. Mas também na ponta vai ser importante para os escritórios que vão participar. e muitas vezes é difícil garimpar bons talentos. Ser ali participando, contando um pouquinho da tua experiência, tu vai ali ver pessoas mais interessadas, pessoas com potencial, tu vai querer muitas vezes garimpar e trazer para perto de você, trazer para o escritório. Então veja que bacana. É bom para o judiciário, é bom para o aluno que está participando de forma facultativa, senão vai ser obrigatório. Só quem quiser participar vai poder participar de forma gratuita. Mas é bom também para a própria OAB que vai dar esse empurrãozinho inicial nessa fase que ele mais está precisando. E que quase não tem quem der esse empurrão, né? Não tem quem der. O que é que ele faz? O advogado forma hoje e fica completamente aéreo, perdido, porque você acha que na verdade terminou o juramento que os clientes vão pular no teu pescoço. E na verdade é completamente diferente. Tu vai ter que na verdade aprender a ser videomaker, esse psicólogo, tu vai ter que ser ao mesmo tempo um bom vendedor, porque na advocacia você não pôr um bom vendedor você vai ter dificuldade. E na verdade, com todo respeito, as faculdades elas não preparam você para ser advogado, né? Nem no NPJ, que é o núcleo prático jurídico. Isso não é uma crítica às faculdades. As faculdades existem para fazer ciência, eu sempre disse isso. E o cara cai de paraquedas nesse mundo real aí. E assim, eu sou muito simpático com essa ideia. Tá convidado já, né? Eu agradeço, mas independente do convite como professor, que vem na realidade dos alunos, eu sou muito simpático porque eu estou cansado de receber todos os dias essa mensagem. Giovanni, tu com a minha carteira do AB quero começar a advogar. O que é que eu faço na minha primeira audiência de custódia? Poxa, é um problema prático, até porque quando a gente ensina para a prova do AB a gente não está ensinando para a advocacia. A gente está ensinando para ele passar. Aí deixa eu te perguntar, você falou um ponto que eu acho fundamental. Você disse que ele tem que ser tudo, tem que ter múltiplas competências, ele tem que ser um bom vendedor. Mas nós estamos no mundo da internet, nós estamos no mundo das redes sociais. Você não acha que está na hora do AB rever esses conceitos de marketing jurídico, que ela tem essas limitações? Ou você acha que se mudar vai ficar muito manda voa? Eu acho que já passou da hora. Eu acho que essas proteções para não mercantilizar a advocacia, que é como quem está na gestão defende e deve se manter, na prática são reservas de mercado para evitar que novos talentos ali possam catapultar resultados. Porque imagina só, um jovem advogado que acabou de se formar e quer atuar na parte empresarial, ele não tem igualdade de condições para concorrer com o Pinheiro Neto, por exemplo, que está eventualmente em São Paulo. Mas se ele é talentoso, ele vai alcanhar um lixo ali bacana. E qual é a oportunidade que ele tem para mostrar o talento dele? Ele vai ter que fazer todo o curso que todo mundo fez ou ele pode pegar um atalho muitas vezes a partir de competências de habilidades diferenciadas que ele tem. Então eu acho que o modelo brasileiro está defasado. E qual o modelo ideal? O americano? Eu acho que o americano... Porque o americano tem comercial de outdoor na saída do aeroporto. Exatamente. Eu acho que o americano não vai também num bom caminho. Eu acho que é aquela coisa. A gente tem um órgão de classe com quase 95 anos de história e essa mudança não pode ser radical. Eu acho que tem que ser aquela... Tem que ter uma transição bacana. E nem acho que o modelo ideal é o americano. Mas também tenho certeza absoluta e inequívoca que o modelo ideal não é o brasileiro, que é muito restritivo. Melhorou um pouquinho de 2021 para cá passou a permitir um pouco mais de atuação em redes sociais, mas ainda acredito que está muito aquém. Está desconectado por completo da realidade atual. Eu acho que a gente tem um modelo e vive ainda 94. Ou seja, 30 anos atrás. Eu acho assim, com todo respeito, mas que as pessoas que pensam mal aberto, elas são muito conservadoras e elas não enxergam a realidade do mundo que a gente vive. No seguinte sentido, eu conheço vários advogados que são sucessos inequívocos de redes sociais. Sucessos inequívocos de TikTok, de Kawaii, e que ainda bem que essas pessoas não entraram na política da UAB, porque, por exemplo, tem advogado de TikTok que se for para a política da UAB, ele vai ganhar onde ele for, porque ele tem a nova linguagem de comunicação. Então, por exemplo, para a eleição, eu acho que não é uma boa coisa você abrir demais, mas você tirar do advogado a possibilidade de vender como o mundo está vendendo hoje, eu realmente acho temerário. Eu fico feliz em ouvir de um candidato a uma seccional saber que ele tem esse pensamento que precisa mudar alguma coisa. Eu te garanto que a gente vai em Pernambuco vai inaugurar uma nova era, porque apesar da orientação vir do Conselho Federal, cabe a nós aqui a legitimidade de entender o que é que é infração ética. Então, a gente vai, na verdade, inaugurar uma nova era no Conselho Federal com relação a essa temática. E se a gente não for vitorioso no que a gente entende correto, decente, no mínimo, vamos criar súbulas aqui no Tribunal de Eta e Disciplina para evitar que colegas sejam punidos por atuações que muitas vezes estão só buscando a própria subsistência e que são confundidas como mercantilização ou práticas antiéticas. Então, vem uma nova era para a advocacia nesse sentido, uma era muito mais moderna. A B vem para 2024 e não mais vai ficar ali em 94, o ano da morte de Ayrton Senna, o ano do tetracampeonato. telefone ainda era de cartão, né? Você deixava linha de telefone e inventário, era outra realidade. Muita coisa mudou de lá para cá e a OAB parece que dormiu no tempo com relação a algumas questões. Parece que não está antenado. Você acha que a OAB teme políticos na política da OAB que dominem redes sociais? O fenômeno Pablo Massal poderia se repetir na política da OAB? Com certeza. O Pablo é um fenômeno, gostem ou não dele. Ele é um excelente comunicador, a gente pode não concordar com o passado, com o presente, com o futuro, mas eu vejo muitos colegas com talento nato. Eu vou citar aqui um colega, ainda não é meu colega, vai ser nosso colega recentemente, um colega da área penal chamado Adriano Matuso. Ele é estagiário com a história de Pedro Avelino, do Célio Avelino. Eu sei quem é ele. O cara é um crato, o cara nasceu para brilhar. O que ele for fazer na vida dele vai dar certo, entendeu? Então assim, ainda é estudante, está no último período agora de faculdade, mas ele tem um dom, ele tem uma vocação, e eu disse, Adriano, o que você quiser fazer na sua vida, você vai ser um gigante. O próprio Pedro, não é porque foi meu aluno não, mas ele já é um cara que eu acho bem à frente do tempo. Pedro é um gigante, se Deus quiser, vai ser nosso desembargador, ele conta com o meu voto pessoal, conta com o meu apoio pessoal irrestrito, e eu torço muito para que ele seja, na verdade, ele une a advocacia no quinto constitucional, então se você não tem candidato ao quinto, saiba que um dos candidatos do Almi é o 001, Pedro Avelino, meu grande irmão, meu parceiro de todas as horas, todos os momentos, e tenho certeza que vai fazer um brilhante trabalho lá no nosso TJ de Pernambuco, especialmente na área penal, que... Eu tenho uma memória muito afetiva em relação ao pai dele, do Dr. Sérgio, quando eu fui aluno da Federal, na minha época, você tinha que fazer estágio obrigatoriamente, aí eu cheguei a conversar com o pai dele para fazer estágio, mas acabei fazendo estágio do Dr. Urbano, antes de ter aquela separação do escritório, eu fui muito bem tratado, eu fui um menino novo, fui muito bem tratado pelo pai. Agora, eu me deixo ele fazer uma pergunta, já que ele está falando de organização de advocacia, eu vou falar do que mais interessa para o pessoal, que é o BUS. O AB tem, a OAB Pernambuco tem em tese uma das menores anuidades do Brasil, deve estar na faixa de R$ 800, mas tem aquela faixa de desconto, aquela faixa de desconto deve ter gente pagando a de R$ 600, depende de quando entrou na OAB. Qual é o seu projeto para esse valor? Vai aumentar? Vai deixar? Vai diminuir? Vamos lá, eu vou explicar que dá para diminuir porque dá para diminuir um pouquinho. Eu saí da faculdade em 2008, minha inscrição, passei no primeiro exame de ordem, minha inscrição é R$ 27,685, eu sou do exame de 2008.3. GRFGV já. Oi? GRFGV ainda era CESP, não lembra, né? Eu nem lembro, mas parece que o meu foi o último que não foi unificado, ou foi o primeiro unificado, faz tanto tempo que eu estou ficando cabelo branco já e tal. Menino com 38 anos. E eu dei tanta sorte naquele exame, eu lembro que ele podia levar livro, levava mala de livro. Isso se formou, desculpa perguntar. Na ESS. Na ESS Barros Melo, lá do doutor Ivana Barros Melo. Exatamente, em 2008.3. Lembro como se fosse hoje. E assim, eu já tinha uma vida muito intensa de escritório, era estagiária de um escritório, então assim, de alguma forma eu já tinha um contato muito grande ali, muito próximo com a militância. E eu lembro como se fosse hoje. Eu fiz direito do trabalho na época, mas eu já militava com direito previdenciário. E a questão na época de direito do trabalho foi associada com direito previdenciário. Era uma questão de estabilidade de uma pessoa que estava no auxílio do ex-acidentário na época. Eu disse, Deus, muito obrigado. É pra passar, né? É pra passar, interesse. Eu acho que eu tirei nove pontos, lá vai o tricônia. Eu vi a caixa de tampo. Aqui foi interesse. Então, sabe aquela coisa? A minha conexão com a advocacia, eu acho que é muito anterior ao próprio exame de ordem. E tu me fez a pergunta... Aí sobre a anuidade, o que você disse que acha que dá pra diminuir? Então, quando eu fiz o exame da OAB, a gente tinha 75 anos de OAB naquele momento e a gente tinha 27 mil inscrições na OAB, só que ativas tinham ali por volta de 13 a 14 mil, um pouco mais da metade. O que que aconteceu? De lá pra cá, a gente teve uma mudança demográfica completa na advocacia. Você pegar, na verdade, quantas pessoas juraram de lá pra cá... Veja, a OAB era 27. A gente tá em 66 agora. 66 é 65. Acho que é 66 já agora. Então, veja, na verdade, que a gente mais do que dobrou em 15 anos um número que a gente passou 75 anos pra alcançar ali a inscrição 27. Então, onde é que eu quero chegar? A gente precisava, na verdade, de uma unidade mais cara porque a gente tinha que ter estrutura em todo o estado de Pernambuco, mas a base arrecadatória era pequena. A partir do momento que eu mais do que dobrei o número de inscritos lá pra cá e eu não associei novos serviços de relevância que me acarreta em um custo mensal gigantesco pra instituição, eu acredito que a gente consegue mexer em torno de 20% no valor da unidade. Dá pra baixar mais um pouquinho. Falando que é de 700 reais mais ou menos? Menos um pouquinho. Por quanto é de 670 a 680 reais aproximadamente. Então, daria pra baixar mais um pouquinho. E por que dá pra baixar? Porque eu aumentei a base arrecadatória. Mas, ao mesmo tempo, eu não subi muito a minha despesa. A minha despesa, na verdade, se eu tiver 30 mil advogados ou 50 mil advogados, vai exigir da mesma forma. As subseccionais, e a gente aumentou nos últimos 20 anos de lá pra cá, aumentou 5 ou 6 subseccionais. O custo é pequenininho no final do mês. Eu vou ter que ter uma sede, mas a quantidade de funcionários não vai demandar uma evolução tão grande. E eu vou ter que ter salas de apoio pra advocacia, os co-workers em todo o estado de Pernambuco. Então, como eu aumentei muita base arrecadatória, muitas vezes eu não vou pressar a cobrar exatamente o mesmo valor. Tá sobrando tanto dinheiro na OAB, que a OAB hoje gasta ali, parcela significativa da sua arrecadação com os veículos de comunicação do estado. A gente vai trazer isso, a turma durante o processo eleitoral e vai ser um susto pra toda a advocacia quando tomar conhecimento do que a OAB, na verdade, paga pros veículos de comunicação pra aparecer bem na fila. Eu sou de um tempo que a OAB aparece na imprensa de forma orgânica, porque tem uma atividade que é valorosa e reconhecida não só pela advocacia, mas por toda a sociedade. Essa de pressar a pagar pra aparecer, pra colocar aqui um presidente tá bem, que fez isso, fez aquilo. Eu acho que isso não é positivo. Então, a gente vai cortar ou não dá pra cortar, vamos recuperar esse protagonismo. Mas isso impactaria, por exemplo, na política de OAB zero que muitos estados têm, aqui em Pernambuco tem também, ou seria uma redução em manter o que já tem? Tem um benefício a menos. Incrivelmente, a gente vai conseguir manter todos os benefícios, consolidá-los e incrementar outros, como a imensão prática. não vou cobrar um centavo a mais de nenhum advogado e vou conseguir baixar a anuidade a partir do ano que vem. A gente tá preparando uma proposta que leva em consideração o tempo de mandato. São 36 meses, eu vou entregar uma proposta em cada mês. Não tem um calendário do NETV? Sim. Vai ser basicamente aquilo. O advogado vai saber até 31 de janeiro, vai ter a redução da anuidade. Até 28 de fevereiro, vai ter o lançamento da imensão prática. Até 31 de março, provavelmente, o lançamento da pedra fundamental do clube da advocacia. Vamos ter um clube voltado para advogados e advogadas do estado de Pernambuco. Então, a gente tá montando uma pauta-programa que lembra muito o calendário do NETV. Deixa eu lhe pedir uma coisa que não tem nada a ver com a eleição, mas tem tudo a ver com a memória afetiva que eu tenho. Quando eu tava na faculdade, tinha uns rachos, umas peladas que o AB organizava entre estudantes e profissionais. Traga de volta, aquilo era tão bom. A gente ia jogar lá no clube do Pica-Foco, mas você não tem nem idade pra ter conhecido. Sei qual é, lá em Paulista. Lá em Paulista, a gente saia daqui pra jogar e era uma coisa que eu achava interessante porque dava oportunidade aos advogados atuantes de interagir com os alunos da Faculdade de Direito do Recife. Deixa eu te falar uma coisa. Eu jogo bola, eu faço parte do time da OAB, na categoria Master 8, então eu represento a OAB pelo Brasil todo. Então você gosta de pauta, né? Eu adoro, eu sou fã de esportes. Inclusive, o presidente da Comissão de Esportes da OAB nos apoia, sabe, na verdade, do nosso complementimento com a prática esportiva, com o lazer. E partiu dele a ideia de eventualmente copiar o modelo que deu certo, que é lá da OAB Goiás. Lá tem um clube social que é o Céu de Goiás, que a estrutura dele, gratuita pra advogados atuantes, é melhor do que a do nosso melhor clube aqui do estado de Pernambuco. Qual o nosso melhor clube de estrutura? Talvez o Caltrim. Talvez ali o Caxangá. Eu digo a você que vamos ter um clube pra advocacia com estrutura melhor do que o Caltrim Clube. Isso sem cobrar, já é anuidade? Sem cobrar absolutamente nada. Eu só vou, na verdade, exigir que o advogado esteja adimplente pra poder utilizar. Que é o mínimo valor. Pra fazer uso do clube. Por quê? Tu sabe quanta inadimplência hoje da sua vacacia? Não, posso dar. 50%. 50% paga anuidade e os outros 50% não conseguem pagar o valor de anuidade. Com o clube social proporcionando lazer gratuitamente pra advogados e advogadas, veja, eu tô copiando o modelo que deu certo. Não tô inventando a roda, não. Eu vou copiar Goiás. A gente conseguiu, na verdade, adimplência, que são os maiores do Brasil. Então, vou proporcionar o clube, não vou gastar um real de anuidade do advogado, vou captar recursos no FIDA, que é um fundo, na verdade, do Conselho Federal, que 2% da arrecadação de cada OAB vai lá pro FIDA. Vou captar recursos no FIDA e vou fazer aí, talvez, o melhor clube social do estado de Pernambuco, gratuito, pra advogados e advogadas, sem gastar um real da sua anuidade. Vou captar dinheiro lá no FIDA e trazer pra cá pra que o advogado possa ter uma entidade mais próxima, no sentido, logicamente, jurisdicional, mais combativa, mais atuante, mais protagonista, mas sem esquecer jamais da parte de lazer. Você tem ideia? Complementando, tu faz a barba, não faz? Posso. Tu corta o cabelo, não corta maquiagem, tu não bota não. Felipe, Felipe também corta o cabelo. Felipe bota o botox. É, bota o botoxzinho e tal. Lá em, eu vou copiar um projeto bacana, copiar, tá? Não tô inventando a roda não, não é criação minha não. Tem um projeto bacana aqui na Paraíba do Espaço de Beleza da Advocacia. Lá, o advogado agenda com uma semana antes, abre o agendamento lá, e o advogado vai lá, corta o cabelo, faz a barba, a advogada vai lá, dá a escova no cabelo, corta, e não paga um centavo a mais por isso, se estiver com a anuidade aniquilante. Então, eu quero, na verdade, implantar a partidura que vem, Giovanni, um orçamento participativo. Que, na verdade, são serviços que acabam fazendo com que a anuidade seja a parte barata. Seria isso. O que o advogado quer é ver que a anuidade dele voltou pra ele. É basicamente isso. A anuidade, na verdade, tem contrapartida. Isso que eu vou fazer a partidura que vem, eu vou fazer ele sentir na pele e tudo que ele colocou dentro da anuidade voltou pra ele. Até, talvez, um pouco mais do que ele colocou. É caro fazer isso? Quanto eu vou gastar, na verdade? Eu já tenho espaços disponíveis. Por exemplo, tem vários espaços do AB que estão ansiosos. Eu tenho uma antiga sede do AB. Você passar na rua do Imperador, vai estar lá. 20, 3424, 10, 12. Prédio abandonado, sem manutenção, nada. Eu posso abrir ali. Entendeu? Por exemplo, eu tenho uma sede que era da Cap, que fica ali no Espinheiro. Tá ansiosa também. Ninguém vê, não acontece nada da zona norte, do centro e fazer outra na zona sul. Então, a AB tem inúmeros espaços físicos que pertencem a ela que estão ansiosos. Eu poderia fazer isso. Quanto eu gastaria mais? Ia contratar, sei lá, três cabeleireiros, talvez uma manicure, tal, tal, tal. Ia colocar o serviço na ponta. Quanto isso ia me custar na ponta? Quando eu penso aqui no custo operacional, eu indico 14, 15 mil reais pra proporcionar um serviço de excelência pro advogado da ponta. Então... Você precisaria ter 20 advogados adicuentes que eles ficariam? Tu tá entendendo a situação toda? Então, assim, é basicamente olhar pro advogado que tá do outro lado e que quer só isso. Quer ter a certeza que ele tá pagando, mas quer uma contrapartida. Que imagina quanto eu não vou aumentar a adicuência com serviços que vão me custar absolutamente nada. Talvez com um serviço desse eu ganhe ali mil novos adicuentes. E o custo operacional naquilo é de 14, 15 anos e das. Então, assim, é pensar um pouquinho à frente. É copiar o cabelo certo. Sem precisar inventar a roda muitas vezes. Eu não tô... Parte do que tá aqui quase nada foi o que inventou, não. E eu não tenho vergonha de falar isso, não. Eu parei pra estudar o que há de melhor em cada seccional pra copiar pra cabelo. Sem vergonha nenhuma. E citando a foto, se eu vou copiar, tô copiando daqui, daqui, aqui. Tem coisa que é inédita. Faz parte. Mas a maior parte delas é copiada de seccionais que eventualmente tiveram êxito em programas sociais como esse. Perfeito. Almeida, a gente tá se aproximando do final porque a gente tem um tempo aqui, mas ainda tem duas... Já. O instante passa, né? Quando a conversa é boa. Mas tem duas perguntas que minha equipe jornalista separou e eu preciso de fazer. E uma diz muito respeito a quem tá nos assistindo agora que vai entrar na UAB agora, o pessoal que vai fazer principalmente o exame 42. A UAB, o exame de ordem, ele tá sendo extremamente criticado nos últimos tempos por causa de algumas posturas da FV, da Fundação Getúlio Vargas. Enfim, todo o exame de ordem dá problema, dá mandato de segurança, só a UAB agrava, perde em agrava. Qual é a sua visão sobre o exame de ordem? Você, se for o próximo presidente aqui de Pernambuco, como é que você enxerga enquanto presidente o exame de ordem? Veja, o exame de ordem sem dúvida alguma é indispensável. Eu vou trabalhar para mantê-lo, aprimorá-lo e reforçá-lo. Porque a gente precisa de forma imprescindível desse filtro para evitar que eventualmente profissionais que não tiveram uma formação a contento entrem no mercado de trabalho sem esse filtro prévio que garante, pelo menos de forma mínima, os requisitos, aptidão para o exército profissional. Mas ao mesmo tempo que eu vou aprimorar o exame de ordem, eu não posso fechar os olhos para erros gritantes que vem acontecendo na condução do exame de ordem. Tudo que a gente quer é mais segurança, é previsibilidade, é acertamento na prova que eventualmente é delegada pelo Conselho Federal da OAB a uma entidade que é responsável pela manutenção. Então, eu quero de alguma forma ter uma participação mais ativa junto à entidade que estiver aplicando o exame de ordem para a gente ter uma garantia cada vez maior não só da lisura do processo, mas de um tratamento justo, equânime, para tanta gente boa que fica aí pelo caminho muitas vezes, não por falta de conhecimento, mas muitas vezes por conta de uma prova que foi mal elaborada, que foi mal redigida, por conta de uma aquisitação que está dúbia, por conta de uma interpretação equivocada. Então, eu quero dar mais transparência para cada, na verdade, profissional que esteja ali participando do 42º, do 43º. vamos passar pela minha gestão por volta de nove exames de ordem aproximadamente. Eu garanto a você, Giovanni, que eu, enquanto presidente do AB Pernambuco, eu vou ser um defensor muito claro, não só da lisura, entendeu, de todos os certames, mas mais do que nunca da necessidade de reconhecimento inequívoco quando há falhas e que muitas vezes a orientação interna é você defender a licitude de algo que claramente, na minha visão, não é bacana, não é legal. Então, é na verdade reforçar a necessidade do exame de ordem, talvez ali aproximar mais as universidades da própria UAB para que entendam a necessidade desse filtro que é imprescindível no nosso mercado. Nós somos mais de 1.4 milhão de advogados com inscrição ativa em todo o país, mas sem fechar os olhos, repito eu, para questões muito pontuais, muito sensíveis que você trouxe para a gente. Então, eu quero aproximar a UAB dos professores de exame de ordem, não só aqueles que eventualmente podem estar na chapa, aqueles que estão fora da chapa, aqueles que votaram na gente, aqueles que votaram contra a gente, porque é nesses momentos que a palavra união, ela realmente faz sentido. Então, passado, na verdade, dia 18 de novembro, que é o dia das eleições, dia 19, Giovanni, a gente começa a preparar o nosso time para a gestão e eu quero muito ter a honra, ter o orgulho de acolher, de trazer você para perto, de ouvir suas sugestões e de aprimorar esse exame de ordem para que a gente tenha mais, não só a segurança, mas para que a gente tenha, de fato, um filtro justo para quem está querendo ingressar na advocacia e muitas vezes se depara ali com situações que vão muito além do que o edital previa ou que, na verdade, vão na contramão do próprio edital. Esse é o meu compromisso com você e com todo mundo que está nos acompanhando aqui. E qual é a sua opinião sobre o curso de Direito 100% online? Veja, eu tenho alguma dificuldade de entender que um curso 100% online funcionaria perfeitamente aqui no Brasil, mas eu estou disposto a aprender mais sobre isso. Então, assim, de alguma forma, eu acho que a Albeca Bande aprovar, inclusive, uma faculdade que vai ser 100% online que é voltada não para graduação em Direito, mas para cursos da parte ali de formação de assessoramento para tecnólogos e também para a parte de pós-graduação. Então, assim, eu tenho alguma dificuldade, mas, assim, confesso que não domino. Eu vou precisar entender um pouco mais para ter uma posição abalizada sobre isso, mas, no primeiro momento, eu acho que a minha visão inicial é no sentido de que a gente já tem cursos demais de Direito. Então, não que, eventualmente, a gente não possa rever o nosso posicionamento lá na frente, se se entender que a proposta para uma formação 100% digital, de fato, ela tem todos os requisitos e ela entrega um projeto de excelência, mas, no primeiro momento, minha posição seria contrária. Perfeito. E, para finalizar, qual o recado agora que você deixa para o advogado pernambucano que está pensando se vota em você ou já decidiu que vai votar ou está em dúvida? Fica aí a palavra para você deixar o recado. Eu te falo com tranquilidade que, assim, quando você compara os projetos de Almi, da adversária A, do adversário B, eu acho que é como se no futebol fosse uma Premier League aqui a gente e o adversário e a adversária jogando uma série B e uma série C. Então, a gente parou para ver o que é que deu certo no país todo, quais os projetos que funcionaram no Amapá, no Acre, em Goiás, no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, para trazer para Pernambuco o que há de melhor para a advocacia pernambucana, para trazer, de fato, uma gestão de excelência em todos os sentidos. É até muito importante você acompanhar os candidatos, acompanhar os candidatos que estão se colocando à disposição nesse processo e comparar, assistir os debates também, há um grupo de um lado que defende a continuidade de um projeto de poder iniciado desde 2006 e há um outro grupo que aponta para uma necessidade de uma alternância no poder, mas uma alternância com muita responsabilidade, com muita maturidade de alguém que conhece a instituição por dentro e já foi premiado pela própria instituição, que domina, na verdade, como poucos, o seu segmento, que tem uma história de muito respeito no cenário local, estadual, nacional e internacional e que está imbuído do melhor dos sentimentos para, se Deus quiser, fazer história com cada um de vocês nos próximos três anos e deixar como legado a melhor gestão da história da advocacia pernambucana. Perfeito, Amir. Foi um prazer enorme receber aqui no Juscast. Galera que não segue o Dr. Almey nas redes sociais, as redes sociais devem estar aparecendo em algum canto da tela, siga lá. E muito obrigado a você que está sempre nos acompanhando, não esquece de deixar o seu like, ativar o sininho para receber as notificações e se não for inscrito ainda no canal do Jus21, se inscreve, tem o nosso canal de cortes aqui que faz mais sucesso os cortes do que o podcast, então está na descrição desse vídeo e como sempre eu deixo um cheiro para quem for de cheiro. Um abraço para quem for de abastro. Transcrição e Legendas Pedro Negri